A CIDADE NO BRASIL 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 Fizeste bem Fizeste bem Claro que tinha Mas não é que Ficas sem o Ficas sem corrente rapidamente Então quer dizer? Ah não? Uma senhora que eu caga nisso. Está bem. Por aí. Está bem. O outro nem está a dedão. Coitada. Oh, Rui! Não sei. Oh, Felício. Peço-me a sexta anteontem, pá. Estás doentinho. O que é que eu quero? Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. E as outras cargas terão muita chance. Mostra lá isso. Este é o telefone mais caro, não é? O 5176. Ah, devido a não ter carga pronto. Mas isso aí os dois pontos das listas, não é? E... Boisinha. Bom dia. Sobre a carga para o Barcelona, a sexta parte. Já sabes? Quem está? A Helen Alberto. Todo mundo está escrito. Oh pá, o que é isto? Estão três costos, pá. Olha para onde é que está arranjando-se o quê. Os do Per e o Alpi. A Helen Alberto. É um pequeno? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde Ana Luísa. Eu sei. Está boa? Está, está. Diga-nos então. Vem-te-me ao meu negócio. Como é que vai no negócio? Olha, isto está um bocadinho para o fraco. Olhe para a quebra. É melhor não te atreves muito. Ah, agora está. Seu Teixeira, como está? Diga lá o quê? Quer dizer alguma coisa para o pessoal lá de casa? Agora não sei o que é que ia dizer. Não tenho palavras. Corta, 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 corta! Mas é preciso bater outra vez. Me grava ali os gatos.